Música Olá, este é o Panorama IPEA. Em outubro de 2003 foi lançado o Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do mundo. Ao completar 12 anos, o programa Bolsa Família atinge a marca de 14 milhões de famílias atendidas. Isso significa um em cada quatro brasileiros, ou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Além de transferir renda aos mais pobres, o programa exige uma série de contrapartidas, como a obrigatoriedade de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos frequentarem ao menos 85% das aulas. O Brasil é um país que conseguiu mostrar que com um programa de transferência de renda que não é caro, custa apenas 0,5% do PIB. É possível você conseguir incluir dentro do sistema de proteção social uma grande expressiva parcela da população que ainda não estava dentro do sistema de proteção formal, que é, por exemplo, o sistema previdenciário contributivo. Já é possível a gente falar numa primeira geração de crianças que passaram pela escola e que não passaram fome. Então, conseguem completar, conseguem aumentar a sua escolaridade. Também há chances muito mais elevadas nos vários indicadores de saúde, aumento da expectativa de vida, diminuição da desnutrição. E até mesmo em termos de oportunidades no mercado de trabalho, que é a consequência natural de você ter uma melhor escolaridade e você ter melhores condições de saúde. Para o professor de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, o programa Bolsa Família vai além da transferência de renda. O objetivo do programa não é dar o dinheiro à família. O objetivo do programa é conseguir que essas famílias mantenham as crianças na escola. E, obviamente, que esse é um efeito social muito significativo, de manter a criança na escola, aprendendo, estudando. E, a partir daqui, você consegue criar uma expectativa, uma esperança nessas pessoas, para que elas, uma vez educadas, possam acessar também um conjunto de outros serviços de cidadania. E, para avaliar esses 12 anos do Bolsa Família, vamos conversar com Luiz Henrique da Silva de Paiva, especialista em políticas públicas e gestão governamental, e ex-secretário nacional de renda e cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Rafael Osório, pesquisador do IPEA, atualmente no Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, o IPC. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo, Rafael. Bom, Luiz, após esses 12 anos, que avaliação você pode fazer do desenho do programa Bolsa Família, e também da eficácia do programa em cobrir um país de dimensões continentais, como é o Brasil? Eu chamaria, primeiramente, a atenção para o aspecto institucional. Bolsa Família, como o secretário Helmut fala na reportagem, ele é um programa inovador no Brasil, porque cobriu um grupo de pessoas que não encontrava amparo na rede de proteção social então existente. Então, você criou esse programa, esse programa se institucionalizou ao longo dos 12 anos, ele se tornou parte constituinte do sistema de proteção social no Brasil, e a efetividade dele é demonstrada em inúmeros estudos produzidos aqui, produzidos por pesquisadores internacionais. Não por acaso, o programa se tornou um exemplo para outros 40 programas adotados ao redor, enfim, de todos os continentes do mundo, há exemplos de programas muito parecidos com o Bolsa Família. Então, o programa, ele se consolida hoje como uma parte constituinte da proteção social brasileira, com um grande nível de efetividade nos seus propósitos. Perfeito. Ora, Rafael, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome calcula que a pobreza multidimensional crônica no Brasil caiu 87% entre 2004 e 2013. De que maneira o Bolsa Família permite isso também, reduzir extrema pobreza no Brasil? O Bolsa Família, ele certamente contribui para esse resultado, mas ele não é a única ação de política que contribuiu para esse resultado, principalmente se a gente está falando de uma medida de pobreza multidimensional que leva em consideração outras coisas. Mas essa é uma pergunta muito interessante que ela permite a gente explorar um tópico, que é o que a gente deve explorar do Bolsa Família. Então, é importante que se tenha em mente que o Bolsa Família, ele é um programa que faz uma transferência de renda para as famílias. Ele tem uma condicionalidade que busca ajudar com que as famílias tenham, busquem serviços de educação, que busquem serviços de saúde, etc. Mas ele não é o responsável direto por proporcionar as transformações nessas áreas. Então, esse resultado da pobreza multidimensional, ele não pode ser atribuído exclusivamente ao Bolsa Família. Ele tem que ser atribuído a um conjunto de políticas, dentre as quais o Bolsa Família tem um papel muito importante, não só em reduzir a pobreza, mas também, de certa forma, em prevenir o seu crescimento. Certo. Luiz, o Bolsa Família acabou consolidando programas fragmentados, melhoram condições de vidas em outras áreas, educação, saúde, trabalho. Como se deu a evolução do Bolsa Família nesses 12 anos? Como se construiu o programa? O Bolsa Família, ele surge da unificação de quatro outros programas de transferência de renda, criados entre 2001 e 2003, então ele é uma unificação. Mas dizer que ele simplesmente unificou, eu acho que é pouco. Na verdade, esses programas estavam baseados em registros administrativos diferentes, tinham lógicas um pouco diferentes de funcionamento, tinham falhas de cobertura grandes e tinham sobreposições. Então, você tinha um contexto de políticas públicas muito mais complexo. E o Bolsa Família, então, ele não só unifica, como ele dá uma racionalidade única para a transferência condicionada de renda no Brasil, e ele passa a alcançar um número de famílias que nem de perto era alcançado. Então, você alcança 11 milhões de famílias em 2006, 13 milhões de famílias em 2009, 14 milhões de famílias hoje. Um quarto da população brasileira. Então, o Bolsa Família, ele dá uma racionalidade administrativa profunda, ele acaba com as falhas de cobertura, ele acaba com as sobreposições, e dá uma efetividade para a política muito maior. Certo. Ponto forte, Rafael, essa questão da articulação do Bolsa Família com o Pronatec, por exemplo, segundo dados também do Ministério de Desenvolvimento Social, 75% dos beneficiários concluem o curso e mais da metade conseguem um emprego logo em seguida. Na sua opinião, qual é o peso do programa para abrir novas oportunidades para famílias que antes não tinham um caminho como esse? Esse aí é um exemplo muito bom de como o sucesso do Bolsa Família, de certa forma, ele trouxe uma nova cultura para a administração pública. Então, se você lembrar o que o Luiz Henrique estava falando, que lá no início do programa, em 2003, você tinha vários programas desarticulados e sobrepostos, e o Bolsa Família os unifica e tem grande sucesso em fazer isso, e a gente tem um grande ganho com isso. Então, mais recentemente, essa lógica do Bolsa Família, de certa forma, ela é estendida para organizar todo o conjunto de políticas, obviamente não juntando a gestão de tudo, mas articulando a gestão de tudo dentro da estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, da qual o Bolsa Família é um dos eixos, o da transferência de renda. E aí, nos outros eixos, um deles é essa tentativa de levar o serviço para esse público, e é onde entra a questão do Pronatec. O Brasil, ele tem uma vasta experiência de fazer cursos de qualificação e treinamento profissional, mas não para o público específico que mais precisava desse tipo de curso, desse tipo de qualificação. Então, nós tínhamos bons cursos de treinamento técnico, por exemplo, para pessoas que já tinham ensino médio, mas não para pessoas que tinham baixíssimo nível de escolaridade. E essa é, infelizmente, ainda é uma característica da nossa mão de obra. Então, se nós queremos realmente aumentar a nossa produtividade, nós temos que aumentar também a produtividade dessas pessoas. Então, essa lógica que o Bolsa Família permite, muito através do Cadastro Único, que é um instrumento fantástico, permite que a gente leve outros serviços para essa população. Ora, Luiz, a questão do monitoramento dos beneficiários, acompanhamento do cumprimento das condicionalidades, isso evoluiu com o tempo também? O que foi aperfeiçoado nesse sentido? Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, o Bolsa Família não parou de evoluir em nenhum momento no que diz respeito ao monitoramento e acompanhamento dos beneficiários. Os percentuais de acompanhamento das condicionalidades, eles estão no maior nível hoje, no maior nível histórico hoje. Você acompanha praticamente 15 milhões de crianças e adolescentes na escola. A cada bimestre, o Ministério recebe informação da sua frequência escolar. Você acompanha 9 milhões de famílias no cumprimento das condicionalidades em saúde. E, ao mesmo tempo, o programa aperfeiçoou os mecanismos de monitoramento das famílias. Então, você tem o acompanhamento da atualização do cadastro delas. Elas precisam manter os seus cadastros atualizados para continuar como beneficiários do programa. E você também faz o cruzamento das informações do Cadastro Único com uma série de outros registros administrativos do governo federal para checar inconsistências e ver se as famílias ainda estão em situação de que precisam do benefício. Com sistemas interligados. Você tem um trabalho constante do Ministério, do governo federal, no sentido de tornar o programa um programa muito bem focalizado, que é um programa que alcança. Não é por acaso que o Bolsa Família é o programa brasileiro que mais alcança os mais pobres. Existe toda uma engenharia por trás que faz com que o programa, de fato, chegue nos mais pobres. Certo. Rafael, há um mito, uma ideia de que com o programa as famílias passaram a ter mais filhos para que também passassem, consequentemente, a receber um benefício maior. Pelo que você estudou, isso é verdade ou é, de fato, algo que não se concretizou? É, esse era uma coisa que aparecia muito, um discurso que aparecia muito no princípio quando o programa foi lançado, mas essa é uma questão que já foi amplamente estudada. O Brasil tem uma demografia, na academia, quem estuda essas questões da população é a demografia. A demografia brasileira tem excelentes demógrafos, tem estudos excelentes, ótimas bases de dados e nenhum desses estudos jamais mostrou que as pessoas passam a ter mais filhos por causa do Bolsa Família. O que a gente sabe é uma outra coisa, as famílias mais pobres, às vezes, elas têm mais filhos, mas elas não têm mais filhos porque elas participam do programa. Isso já ocorria, provavelmente, antes do Bolsa Família. Exatamente. E também tem a ver com a própria forma que a gente mede a pobreza, onde ter filhos é uma coisa que faz, aumenta, digamos assim, a propensão à família ser pobre. Certo. Luiz, o programa tem sido focado cada vez mais também nas áreas, mais necessidades de inclusão social, como é que é essa distribuição do programa no território? O programa, basicamente, é voltado para a pobreza. Então, ele está onde a pobreza está. É interessante pensar que, por exemplo, São Paulo é o segundo estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família. Porque, apesar da pobreza em São Paulo ser relativamente baixa, o estado tem um grande número de habitantes. Então, você tem uma... o Bolsa Família alcança muito o estado de São Paulo. E você tem, obviamente, nos estados do Norte e no Nordeste, que, em geral, tem uma população menor, mas taxas de pobreza maiores. Então, o Bolsa Família também está lá. Mas ele está distribuído no território nacional de acordo com a estimativa que nós temos de famílias pobres. Essas estimativas são baseadas em dados do Censo. Então, o programa se distribui de forma muito próxima às estimativas de pobreza que vêm do IBGE. Bom, no próximo bloco, nós vamos debater os efeitos gerados pelo Bolsa Família. O Anorama IP está de volta com a avaliação dos 12 anos do Bolsa Família. Confira no infográfico os principais resultados do programa. Apenas no ano de 2015, 14 milhões de famílias foram favorecidas. O custo anual do programa é de 27 bilhões de reais, o que representa apenas 0,5% do produto interno bruto. O Bolsa Família é o programa brasileiro que mais alcança os pobres. 80% dos beneficiários do programa são os 40% mais pobres. Os municípios com a cobertura reduziram a mortalidade infantil em 20%, se comparados com municípios com menos beneficiários. Quando o assunto é educação, os alunos que recebem Bolsa Família frequentam mais a escola do que os não beneficiados. A taxa de aprovação também é maior nesse grupo. Bom, Rafael, o Bolsa Família inspira e ajuda também outros países a desenvolverem iniciativas de redução da pobreza. O próprio IPC, uma parceria do Programa das Nações Unidas, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, com o governo brasileiro, trabalha e estuda também iniciativas desse tipo. Como, na sua opinião, esse programa ajuda o Brasil a se projetar melhor no exterior também? O Bolsa Família realmente ajudou muito a consolidar o Brasil como um exemplo na área de proteção social. Exatamente por essa conquista, porque na maior parte dos países do mundo, o que acontece é que a proteção social começa para setores muito específicos da sociedade. Então, frequentemente para servidores públicos, por exemplo. Os sistemas de previdência começam cobrindo primeiro os servidores públicos, aí vai cobrir um mercado formal de trabalho, mas as pessoas que não têm uma inserção formal no mercado de trabalho, que têm vínculos precários, os conta própria, as pessoas que estão aí se virando no dia a dia, elas vivem numa grande incerteza e elas não têm nenhum tipo de seguro. Não porque elas são imprevidentes, mas porque elas estão fora das relações que nós estamos e que nos garantem uma porção de seguros, mesmo que nós sejamos imprevidentes. E o Bolsa Família, ele traz isso para essas pessoas. Então, muitos países vêm aqui para aprender, não, como é que o Brasil conseguiu fazer isso? Então, eles querem saber como se opera o cadastro único, como identifica os pobres, como gerencia o cadastro único, como faz o pagamento dos benefícios, porque a gente tem um sistema bancário fantástico que não existe em todos os países. Então, eles querem saber como é que é isso, como funciona a relação com a caixa econômica. Então, eles querem saber uma infinidade de recursos. Isso também, como que a gente financia os programas, porque em muitos lugares do mundo, esses programas são financiados com dinheiro de ajuda internacional. Então, o programa não tem sustentabilidade. Se ajuda, vai embora, o programa acaba. Mas no Brasil, nós pagamos isso com recursos próprios. Foi uma decisão da sociedade brasileira fazer um programa que pega recursos do Tesouro, do Orçamento, dos pagadores de impostos e canaliza esses recursos para garantir uma certa estabilidade e uma pequena segurança para as famílias mais pobres. Então, isso é um exemplo para o mundo hoje. Muita gente vem aqui aprender como a gente faz. Como a gente viu nos números, Luiz, o investimento no programa relativamente pequeno proporcionalmente ao PIB, só 0,5%. Agora, quais são os demais impactos do Bolsa Família na economia? Essa questão do custo é muito importante. A gente vê que o Bolsa Família custa apenas 0,5% do PIB, 2% do orçamento primário do governo federal. É um gasto pequeno para um benefício que é modesto também. Cada família recebe, em média, R$ 167 por mês. Então, a família recebe um benefício médio, que, como o Rafael falou, faz toda a diferença, porque ele é uma renda segura, que chega todo mês, garante uma parte da alimentação, às vezes o material escolar. Tudo isso faz uma diferença muito grande, estabiliza a vida de uma família que, muitas vezes, tem uma volatilidade de renda muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. O benefício é realmente modesto. Para a gente ter uma ideia de comparação, porque quando fala R$ 27 bilhões, o que é R$ 27 bilhões? Para o cidadão na rua, R$ 27 milhões, R$ 27 bilhões, são somas que a gente... Não tem muita ideia. Exato, são somas que não estão no nosso dia a dia. Então, se a gente for ver quanto a gente gasta com o pagamento de aposentadorias de servidores públicos, a gente paga benefícios para servidores públicos, de cerca de 1 milhão de servidores públicos, ele custa 4% do PIB. O Bolsa Família alcança 14 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, e custa 0,5% do PIB. Então, é um custo relativamente baixo. Mas, como ele é voltado para famílias extremamente pobres, que tendem a consumir o recurso, porque elas precisam consumir, o recurso acaba girando na economia muito grande. Elas não poupam, elas não deixam guardado. Elas precisam consumir. Então, isso acaba tendo o que é chamado pelos economistas de efeito multiplicador. Ele gera renda dentro das próprias comunidades. Então, você tem um impacto do PIB grande, é um dos maiores efeitos multiplicadores no PIB, e um dos maiores efeitos multiplicadores na renda das famílias. Então, o Bolsa Família, apesar de ser uma renda modesta para a família, uma renda modesta para o orçamento da União, uma renda modesta para o Brasil, ele acaba tendo um impacto grande por fazer com que isso crie mais riqueza no Brasil e gere mais renda para outras famílias beneficiárias, de maneira que o programa tem um impacto grande para a sociedade como um todo. Na sua visão, Rafael, quais aspectos são contemplados indiretamente no Bolsa Família, mas que também ajudam a melhorar a economia nacional, a economia das famílias? Uma coisa importante, assim, pegando nesse ponto que o Luiz Henrique estava tocando agora, é que, às vezes, por exemplo, vem uma crítica dizendo assim, não, mas, puxa, um efeito multiplicador de 1,7, dado que é só 0,5% do PIB, acaba não sendo tanta coisa no conjunto da economia nacional, porque o Brasil tem uma economia enorme. Mas, a gente recentemente recebeu um estudo de um pesquisador da Universidade de Johns Hopkins, que ele se dedicou a fazer esse cálculo do multiplicador para pequenas economias, para municípios, para as localidades, etc. E aí ele encontrou uma coisa muito maior do que o que a gente encontra para o Brasil e com um impacto muito maior. Por quê? Porque ele desnamiza as economias locais. Então, é aquele negócio que aparece muito nas pesquisas qualitativas sobre o Bolsa Família. Vai entrevistar a dona Maria e pergunta, o que o Bolsa Família mudou a sua vida? Aí você vê, ouve coisas do tipo assim, olha, antes eu não era ninguém, ninguém prestava atenção em mim, agora eu tenho a conta na venda. Por quê? Porque o dono da venda sabe que eu recebo aquele dinheiro certo, então eu posso ter crédito na praça. E ter crédito é fundamental, mesmo que seja para você movimentar um pouco o negócio, um pequeno negócio, para comprar uma passagem para mandar um filho para algum lugar que ele precisa fazer uma prova, vai estudar, passou no vestibular, ou alguma coisa assim. Quer dizer, existem grandes oportunidades que a vida oferece para as pessoas e que às vezes elas não podem ser desfrutadas porque uma família não tem 100 reais. E o Bolsa Família entra nisso. Então, quando a gente pensa na possibilidade de efeitos indiretos e de casos e do que pode acontecer quando você dá uma quantia tão pequena, acaba que no fundo o limite é a imaginação, porque a realidade ela tem casos de todos os tipos para nos mostrar. Exato. Luiz, há um impacto grande também sobre educação. É possível a gente afirmar que um aluno de uma família que recebe o benefício, ele tem, com base no retrospecto desses 12 anos, uma probabilidade maior, uma chance maior de ingressar no mercado de trabalho do que um aluno da mesma classe social, mas de uma família que não recebe o benefício? Eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado ao atribuir responsabilidades para o Bolsa Família para não colocar em cima do Bolsa responsabilidades maiores do que o programa pode assumir. O Bolsa Família, acho que o Rafael tocou nesse assunto um pouco antes, ele é uma linha complementar para as políticas de educação e saúde. A principal responsabilidade por fazer com que a escolaridade aumente, a capacidade de aprendizado aumente dos alunos, a principal responsabilidade é das políticas educacionais. Assim como a principal responsabilidade pela melhoria da situação de saúde é das políticas de saúde. O Bolsa Família, ele contribui na margem para a melhora dos indicadores educacionais e dos indicadores de saúde. Isso é importante, porque na verdade você está, em geral, pegando crianças que teriam muita dificuldade em atender a frequência da escola no nível adequado. O Bolsa Família tem esse impacto, ele aumenta a frequência escolar. Com o aumento da frequência escolar e com o tempo de permanência maior na escola, com os anos vieram o aumento da progressão, o aumento da aprovação. Depois de anos, nós conseguimos medir o aumento do aprendizado. Então, com o aumento do aprendizado, certamente você vai chegar na situação que você disse. Quer dizer, de você ter um aluno no futuro que aprendeu mais, porque ficou mais tempo na escola, e que vai ter um desempenho melhor no mercado de trabalho por conta disso. Então, nós estamos vendo uma mudança geracional, uma transformação que se dá na geração. Para contar um caso interessante, eu fui ser entrevistado por um aluno que estava começando o mestrado dele em geografia, ele veio de Pernambuco para fazer entrevista comigo. Era um garoto negro que vinha do interior do estado. Ao final da entrevista, ele me disse, eu sou o ex-beneficiário do Bolsa Família. Então, assim, aquilo é uma coisa assim, é um caso, obviamente, não estou dizendo que todos os alunos do Bolsa Família estão chegando ao nível de mestrado, mas é o que o Rafael falou, você vai abrindo portas para pessoas que têm condição e que de outra forma talvez não pudessem chegá-la, porque não tinha condição de fazer uma viagem para prestar um processo seletivo e tudo mais. Então, é uma coisa que acho que enche de orgulho todo mundo que trabalha, e enche de orgulho acho que todo brasileiro, por saber que portas estão sendo abertas para que pessoas alcancem seus objetivos e contribuam com o país da melhor maneira possível. Perfeito. Rafael, a gente sabe que o programa é focado em famílias de baixa renda, mas o que mais é possível dizer do perfil dos beneficiários do Bolsa Família? Olha, a gente fez, existem vários estudos que buscam traçar o perfil desses beneficiários e a gente vê que, primeiro, existe uma distinção forte entre o rural e o urbano, famílias rurais e urbanas, mas a gente percebe que a grande distinção das famílias do Bolsa, não é porque elas têm mais filhos, não é necessariamente porque elas têm menos escolaridade do que outros segmentos de baixa escolaridade, mas o que se caracteriza é um vínculo precário com o mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Vínculo precário quer dizer, novamente, voltando àquelas questões, que elas não têm acesso à proteção social formal. Sem carteira assinada. A renda flutua e etc. Então, essa é a grande característica. São famílias onde, por força das circunstâncias, toda a força de trabalho da família, todos os adultos que podem trabalhar, por alguma razão, ou estão totalmente desvinculados do mercado de trabalho, ou têm um vínculo extremamente precário que sujeita a família à insegurança e à incerteza. Perfeito. Agora, Luiz, na sua opinião, o que pode avançar? Quais são as melhorias que a gente já pode imaginar para o Bolsa Família nos próximos anos? Acho que a gente pode pensar em dois níveis, João. O primeiro deles é o seguinte. O Bolsa Família e o Cadastro Único, hoje, são mais do que um registro administrativo, no caso do cadastro, e um programa de transferência de renda. Hoje, eles são plataformas para você alcançar as famílias mais pobres do Brasil. Então, você utiliza o Bolsa Família para pagar auxílio aluguel em casos de enchente, por exemplo. Você consegue dar treinamento profissional para as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único e que são beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família já fez o mais difícil, chegar nos mais pobres. Então, ele pode ser usado como uma plataforma para você agregar outros serviços e chegar nessas famílias. E eu acho que esse é o segundo ponto. Quer dizer, ainda hoje nós temos uma área de benefícios de proteção social que ainda está muito lastreada no Bolsa Família no que diz respeito à parcela não contributiva. Em outros países, em outras sociais democracias, especialmente nas sociais democracias avançadas, você tem um conjunto de benefícios que é para alcançar essas famílias em momentos específicos, em situações específicas. E o Bolsa pode evoluir nessa linha. Muito bem, queria agradecer então a presença do Luiz, também do Rafael aqui no Padorama Ipea. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.